A próxima configuração que estarei passando é sobre o fechamento automático na nossa Sprint. Para fazer essa configuração, basta pegar o jumper e colocar nessa posição aqui, ele vai mostrar que está em off, que ela não está configurada como fechamento automático, aí basta aumentar. O primeiro é de 2 segundos, ele vai aumentando de 2 em 2 segundos até chegar no máximo de 2 minutos, 120 segundos. Vou voltar para a configuração de off. Aí para salvar a configuração, basta tirar o jumper e retornar para a posição inicial. E aí